Acabei de pousar, galera Estou indo direto para o aeroporto Buscar o carro A gente está na busca do carro E vou falar para vocês o prejuízo Que a gente teve no carro Prejuízo enorme, mano 5 mil reais Obviamente que eu já fiz o Pix Tivemos 5 mil reais de prejuízo Com o pneu Na reforma da roda Acontece Então, como eu sempre falei Sempre falo Se eu pegar algo de alguém Que ainda não for meu E eu tiver algum BO Pix na hora Chegamos, galera Já trocou os pneus Não vendeu ainda Está aí Mas trocamos Trocamos o pneu Zero 4 mil de prejuízo 5 mil reais Então a gente está na expectativa Hoje mais Da velar vermelha Para dar um rolê Para a gente ver se gosta O interior dela é bem diferente A gente vai dar Daquela Pega a visão Olha a pretona ali Chamou mais atenção Onde vou ver velar Caraca, o teto dela é sinistro O banco também caramelo Apura, né Fenas Mas Eu estou achando Que a velar preta Chama mais, mano A barca, mano Tem BOE, mano Eu acho que é Dá para ver que tem diferença Aqui Isso aqui Tem essa Saída Essa aqui não tem Acho que essa aqui É um modelo acima Acho que já mudou Algumas coisinhas, né Caraca Cheirosa E aí Velar X4 Eu não pego mais carro esportivo Assim não Para o dia a dia Carro baixo Não tem como Tem que ser carro alto, mano Tem que ser carro alto E eu estou até vendo Essas paradas das rodas, mano Pneuzão Tem que ser pneu Igual trator Igual da Q3 Minha Q3 vendeu já, fala Os caras da primeira Que vendeu minha Q3 já Já vendeu a Q3 Agora só está esperando Nós escolhermos o carro Que a gente vai levar, né Vamos ver qual carro Mas vai ser o puro Do dia a dia nosso O que vocês acham? Vamos aqui com o Jankerri dos carros E aí, pai Velar vermelho ou preta? Preta, né, pai? A preta Ela é um estilo vilão, né A vermelha é um estilo playboy O que você acha? A preta, pai A preta A preta As duas Vamos ver A gente vai dar rolê de vermelha A preta é mais, né A realidade tem que pintar a roda de preto É Botar um sufilme pretão Eu acho que chega junto Eu deixei uma lá clara Que é pro cliente ver E fazer o jeito que ele quiser Esse cara desenrolar, né E a Porsche, zero? A Porsche zero vendeu todas A Q3 vendeu rápido A Q3 falou que era do Toguro Já era E o cara quer que assine No painel do carro, mano Vocês não acreditam nisso? E o Camaro? Vai vender? Deixou pra vender? O Camaro já era Só talvez pra você chegar Pra não acertar os valores Tinha que deixar ele aqui Pra ficar bonito, né O Camaro amanhã tá aqui amanhã Tá com barulho bonito, né Tá meio... O Camaro amanhã tá aqui, né Ah, filha Sou suspeito, mano Eu acho que é o Avelar preta Caraca, mano Toguro de velar, mano Será, Deus? Será Muita conversa ainda, né Hoje eu vou testar Avelar vermelha, mano Mas é a pura, hein O que vocês acham, Féls? A pura? Painel branco? Sabe o carro claro dentro Dá uma... Descarregadinha O carro claro dá sinal de paz Dentro do carro Você como mulher Vermelho, preto? Pretão, né Chegando ali Vermelho Eu gosto do vermelho O coração bate O coração bate O que vocês acham? A preta, Féls? Olha aqui fora Mas acho que é a preta, rapaz Chamou a maltenção desse carro A gente vai jogar confete Pra você não passar na rua Gente, cara Tem que mostrar, né Tem que mostrar Tá só mudar uma melhorada na loja Esse cara é desenrolando Tá fazendo um problema ali Da Premiere O quezão Colocou os carros do Senna Todos os carros do Senna Primeiro que ele correu Aquele é bonito Segundo Entendeu? O terceiro Que ele foi nessa Só pra dar Nós lembradinhas, né Tá isso, galera Colocou aqui na Premiere Eu vou testar A velar vermelha Deixa a opinião de vocês aí, mano A velar preta O que vocês acharam do preto? Hã? A preta, mano A preta, mas é essa Eu acho Olha essa Eu não posso influenciar você Tem que ser o seu coração O que ele falar Você vai comprar, mas já é É isso, né Já vendemos a primeira parte Aqui é três Não tem mais volta Agora é as velar Mas o avelar preta, pô Essa aqui é mais carro Mais carro É uma R já dynamic Lá não é Ah, por isso que eu falei Que tem umas paradas a mais ali Aqui é R dynamic Aqui é mais Entendeu? Tem essa parada aqui, ó Tchau, coisinha É a mais top É a mais top de linha, né Ah Mas muda, pô Chega chegando isso aqui, ó Mano Eu apaixonei pela preta Não sei, mano Não sei, não sei Acho que a preta é a mais pura O que vocês acharam aí É alta Carro alto Olha a traseira como é alta Mas acho que é a preta, hein Falça Sei não, hein Sei não, hein Vamos ver Vamos andar Às vezes a gente muda de ideia Aí nas fotos, né Fazer as postagens Assim, os magens Vamos ver O que a gente Escorre aí E aí, Choco Na época era estilo com teto, né, mano É, mano Corsinha SS Lembra? Não, mas o sonho era hornet, né, pai O sonho com estilo com teto Não, sim Sim Agora aí, ó Como é que é o nome desse aí? Velar Pesado Mas a molecada A molecada evoluiu o gosto, sabia, mano A molecada antigamente era o quê? Golfo sapão Estilo com teto É Hoje a molecada é velar, mano As coisas evoluem, né, mano As coisas evoluem Quebrada evolui Até o sonho da quebrada evolui O documento Fecha aí, pai Deixa eu ver como você fica Quantas vezes nós já fomos pro rolê de Chegava no rolê de Fusca Fusquinha, mano Lembra? Eu acho que lembra Como é que faz Depois o rolê de estilo Como é que faz pra baixar o vidro aí? Só aperta Aperta o botão de ligar a chave, tá aí Tá, só Como é que é? Aperta o botão? Aperta o freio O freio É E agora, ó, o botãozinho de ligar lá Esse aqui? Ah, tá Aperta a chave, ó, mano O chucu tá Cara do enquadro, hein Mano, é E a cara do enquadro Lembra dos voltos O negrão na quebrada Com um carro desse aqui Você é louco, pai Olha Tá do enquadro, pai Achou que é nosso parceiro aí Comecei a academia por causa dele Eu sou sempre grato Lembra que ele me levou pra academia, tá ligado? Você é louco, pai Pra nem sair com o carro Isso aqui é Meia milha, pai Apura Tchau Tchau Obrigado.